Aê DG, mais um hein? MC Japa e a favorita É nóis MC Japa, segue o pique Quando ela chega ela ajeita a multidão A galera toda canta logo o refrão Toda a gente de boné e cabelão Chega e arrebenta quando solta o pancadão Vai maloqueira, chega e sacode a poeira 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 Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta então Quica maloca, quica maloca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta então Quica maloca, quica maloca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta então Que calma, louca, que calma, louca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, então Segue o pico, mais um, hein? Quando ela chega, ela ajeita a multidão A galera toda canta logo o refrão Toda arraente de boné e cabelão Chega e arrebenta quando solta o pancadão Vai, maloqueira, chega e sacode a poeira 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 Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, então Quica, maloca, quica, maloca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, então Quica, maloca, quica, maloca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, então Que cama louca, que cama louca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta então Segue o pique Mais um, hein